Um, dois, três, quatro copos já virei Todos uma vez pra acabar Quero ver essa mágoa não, ladrão Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando, toca aí um jovem nele Mas sim, tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado que eu não sou daquele tipo em correr Onde eu te odeio, te mostro de graça Mas os meus sonhos de noite, te mostro da graça Onde eu sou, eu sou meu, me roubo a mentira Onde eu sou, eu sou meu, me roubo a mentira Quem sabe cantar? Vai! Ainda ontem, chorei Bebendo a tata, sentindo o meu peito ruim